E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada numa entrevista aqui, cara, no podcast aí com o Marcelo Betcher, que ele revelou como é que ele descobriu aí que o Neymar tava indo pro Paris, eu sempre quis saber isso porque ele foi o primeiro no mundo a dar essa notícia e, cara, uma baita notícia, né, talvez a maior transferência da história aí do futebol, então já deixa aquele seu like aí e partiu, vamos assistir juntos. A história do Neymar é a seguinte, tanto na história do Neymar como na história do Messi em 2020, que eu gosto mais do que a história do Neymar, porque o Messi é maior do que o Neymar, então assim, quando a gente fala que o Messi ia sair e tal, que cinco dias depois ele manda um burofax pro Barcelona pra falar que vai sair, essa história eu até acho... Não, tudo bem, mas é porque a do Neymar foi tão inesperada, né, cara, foi uma parada tão, e foi tão cara, né, foi uma maior transferência da história em valores, né, também, o Neymar no auge, é uma... eu acho que a transferência do Neymar foi a mais impactante que a do Messi, apesar do Messi ser maior que o Neymar, né, mas pela fase da carreira e tal, isso que eu quero dizer. Eu fico mais feliz com ela do que com a do Neymar. A do Neymar, a gente ficou sabendo por causa do Dani Alves. O Dani Alves já tinha saído do Barcelona, tava na Juventus, já tinha saído da Juventus e toda a imprensa já tinha dado que ele ia pro Manchester City. Aí de repente ele é apresentado no PSG, acho que ele é apresentado no PSG 13 de julho, a gente dá a notícia que o Neymar vai sair 16 de julho, e eu conhecia um pessoal do Dani Alves em Barcelona, pessoal que trabalhava com ele, muito ligado a ele e tal. Nunca tive contato com jogador nem com empresário, nunca tive. E o pessoal falou, pô, foi pro PSG e tal, né, foi, ia pro City. Falei, então, o Ney que pediu. Falei, como assim o Ney que pediu? O Ney pediu ele no PSG. Aí eu falei, pô, mas o Neymar tá em Barcelona. Eles falaram, você é que pensa? Pô, os caras já metendo o Neymar. O Neymar não tá em Barcelona, o Neymar tá fechado com o PSG. Ele tem ainda alguns acordos com o Barcelona, eles têm a pré-temporada pra fazer nos Estados Unidos que tá vendida e a presença dele é necessária, o pacote, você vende um pacote com o Neymar e sem o Neymar, tem preço diferente. E ele tem pra receber 25 milhões de euros de luvas ainda, porque ele assinou, renovou ano passado, recebeu metade, tem mais metade pra receber, ou recebeu 15, tinha 25, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu fui tentar falar com mais gente, sem contar a mesma história, mas fui conversar com gente próxima ao Neymar e tal, e falaram assim, é, que no Barça é complicado, é que é o time do Messi, né? O Neymar tinha que começar a pensar num time pra ele, e era a mesma coisa que tinha me falado, que o Neymar queria um time pra ele, que aí o PSG era esse time e tal. Então a gente chegou à mesma conclusão. Aí fui falar com os meus chefes, na época era esporte no relativo. Você não gelou não, quando veio essa informação e ninguém no mundo tinha falado disso ainda? Eu não tinha ideia que ia ser o que foi, porque tinha, dois meses antes, a gente tinha dado a notícia que o Luiz Henrique ia sair do Barça, e não aconteceu nada. Não sei se é porque era uma coisa que meio que todo mundo já esperava, assim, sabe, o Luiz Henrique já tava terceiro ano e tal, a gente deu a notícia na TNT também. Mano, e também tem a questão de que o Neymar tem uma mídia gigante, né, um dos jogadores mais populares do planeta, cara, de longe aí, de longe, né, ele... o nome do Neymar arrasta, né, rapaziada? Esporte era ativo na época e tal, não fez muito barulho. Então eu achava que a do Neymar, pô, ia ter uns, sei lá, uns retweets, umas coisas assim, que eu ia participar de mais programas da TV. Olha a ingenuidade, eu lembro que eu mandei... Ia ter uns retweets, né, a expectativa dele. E aí, pro pessoal, eu falei assim, querem gravado ou entro ao vivo? A gente não tinha noção do que ia acontecer. A única coisa que a gente fez antes, eu liguei pros meus chefes, falei, cara, a gente tem isso, pô, isso aqui é muito importante e tal, como é que a gente vai dar? Então vamos... exatamente o que o Luiz Henrique tinha dado errado. Vamos fazer melhor isso aqui. Vamos programar, que você faz um tweet, o Esporte Interativo vai começar a subir as artes, tudo, você vai entrar ao vivo, você vai ficar... vamos mudar a programação, os caras do Brasil, né, porque o Esporte Interativo tava em todo lugar, né, tinha Nordeste, Porto Alegre, São Paulo, Rio, BH e tal, tava em todo lugar. Pô, os repórteres vão fazer só repercussão pequena e tal, e você vai ficar a programação inteira. Então a gente montou um plano, e aí o Diego, meu chefe, falou assim, cara, o que que pode dar errado? Ele não ia, né? Foi nessas palavras, parece que você tava lá. Ele não ia. Agora eu falei, olha, essa é a maior mesa de pôquer do mundo, e a gente tem um par de as. Se a gente não der um all-in agora, a gente não vai dar nunca mais. E se tem uma coisa que o jogador não faz, é furar com outro jogador. Então se ele falou, Dani, vai pro PSG que eu tô indo... Aí depois a gente descobriu que no casamento do Messi eles conversaram, que o Barcelona PSG, a remontada e tal, que o Neymar foi o principal jogador, e o Messi saiu em todas as capas do jornal. Foi em 8 de março, dia 28 de março teve um Brasil e Paraguai, e o Neymar conversou com os caras do PSG, os caras do PSG falaram, pô, se você quiser a gente... Pô, na moral, deve ter afetado o Neymar, né, cara? Deve ter afetado o orgulho do Neymar aí, aquele jogo que dá remontada, que ele foi o principal em campo, né? Naquele 6x1, ele que meteu o gol de falta, o gol de pênalti e tal, e ele que deu assistência no finalzinho pro Sérgio Roberto, deve ter afetado o ego dele, né, cara? O pessoal fala mais do Messi e tal, ele, acho que talvez tenha sido a gota d'água. O maior trabalho investigativo aqui do Marcelão, né, mano? Sensacional. E era um risco, né, porque, tipo, não tinha realmente tudo confirmado, né? Como ele tá falando. O Messi com o Maxwell, que era o diretor na época. Então a gente descobriu que realmente a coisa foi por aí. Eu falei, se tem uma coisa que o jogador não faz, é romper com o outro. E se ele falou pro Dani, vai? Ele vai. Então a gente se sentiu seguro pela cumplicidade que existe entre jogadores. E aí, depois que a gente deu a notícia, ele falou, ó, agora os caras aqui vão ultrapassar a gente, porque o mundo deportivo, a Catalunia Rádio, a TV3, os caras têm 10 caras cobrindo o Barcelona. E o Barcelona é uma cidade de 1 milhão e 600 mil pessoas. Então, pô, o dentista de um é o dentista do outro, e o pai de um é o diretor da escola que o outro... Os caras vão saber alguma coisa muito mais do que eu e tal. Além do que eles são jornalistas também, né, que tem lá suas fontes no clube e tal. E acho que a gente manteve bem. Eu fico mais feliz porque a gente manteve bem, conseguiu continuar informando e apurando e tal, do que a primeira. A primeira foi sorte, cara. Eu tava tomando um café com o cara e ele me contou. A primeira foi muita sorte. A notícia mãe, assim, foi sorte. Depois, daí, acho que a gente foi bem, assim, na suíte, né, na repercussão da coisa e tal, acho que a gente foi bem. Então, o se queda do Piquet foi um contratempo grande, porque a gente sabia que os jogadores estavam tentando convencer o Neymar a ficar. O Piquet posta uma foto com o Neymar abraçado, se queda, os jogadores do Barcelona começam a comentar palminhas e tal, que bom. Fala, bom, eles vão aqui diminuir a importância desse troço, falar que foi uma especulação na imprensa como tantas outras e acabou. Isso foi um domingo à noite. A minha fonte trabalha e saem em horário comercial. Então, de domingo à noite até segunda de manhã, eu fiquei no escuro. Só que eu fiquei no escuro fazendo ao vivo. Falei, ó, aparentemente ele vai ficar mesmo. O Piquet tá fazendo isso e tal, pode ser, não tem nenhuma informação. Então, a gente passou ali umas 14 horas ruins mesmo disso. Mas, assim, vocês deram falando, assim, que as informações que vocês tinham apontado que ele ia para o PSG. É isso. Mas não sabia se estava fechado, se não estava a valor, não sabia nada, né? A gente sabia que o PSG ia pagar a multa, que o Barcelona não ia vender, que o PSG ia pagar a multa e que... Que eram os duzentos e tantos milhões. Duzentos e vinte e dois milhões. Que o Neymar... Que só ia se concretizar daqui a 15 dias. Então, era 16 de julho. E o Neymar realmente saiu 2 de agosto, foram 15 dias. Porque ele ainda tinha atos para fazer e tal. E que os combinados tinham que ser mantidos. Porque a gente não sabia se tinha assinado. Mas que estava tudo combinado. Então, se os combinados fossem mantidos, em 15 dias ele seria jogador do PSG. Caraca, rapaziada. Isso é uma doideira, né, mano? Uma das maiores transferências aí, o cara descobriu sozinho. E, bom, tem a questão de não só a hora da transferência, né? Mas, como ele vai manter isso depois? Como é que ele vai... Vai continuar dando as notícias? Como é que ele vai continuar tendo a exclusividade e tal? É uma parada difícil, né, cara? É um desafio, realmente. E, bom, acho que o Marcelo Betler é um excelente repórter, cara. Ele sempre se mostrou uma pessoa que acompanha muito o time. E faz previsões fantásticas aqui. Né, diversas análises aí que ele já fez. Que se concretizaram rápido, né? Depois chegou... Eu sempre lembro daquele Barcelona contra o Bayern de Munique. Ele falou que ia estar 3x0 nos primeiros 15 minutos. E o jogo foi 8x2 para o Bayern, né? Sensacional aqui. Ele é um excelente repórter, um excelente jornalista. E gostei demais de ver aqui esse corte falando sobre a transferência do Neymar. Ah, eu queria ver se eu achasse, se eu acho a transferência do Messi dele contando a transferência do Messi. Fiquei curioso agora para ver. Cagadas de antes, pelo menos. E o Messi não queria sair, né? Esse que é o negócio para ele, ele tinha ficado, né? No primeiro ano ele queria. Em 2020, ele queria sair. Teve o Burofax e tal. E no segundo ano, não. No segundo ano estava tudo certo. Estava tudo absolutamente certo dele com o Barcelona e tal. Eu conheço gente dentro do Barcelona que na semana que ele voltava de férias falou Cara, está uma semana muito complicada aqui, muito difícil. Porque a gente está trabalhando em muitos posts da renovação, vai ter ato e tal. Dentro do clube, cara. Aí ele chega e é avisado que La Liga não permitiu inscrever. O fair play de La Liga não permitiu. E aí o Barcelona não oferece mais nada. O Barcelona pediu 50% de redução. O Messi falou sim, senhor. Aí o Barcelona falou que ele não dá. E não ofereceu o Messi. Joga um ano recebendo 10%. Talvez ele tivesse aceitado. Acho que não. Acho que não. Mas não deram a opção dele não aceitar. Cara, eu fico imaginando que estavam lá os caras organizando assim. Não, porque o Messi vai ficar, a gente reduzir só isso aqui. Aí chega o contador com a planilha. Cara de suspensório, né? Galera, olha só. Chegou lá pra mim aqui. Esse negócio aqui. Não vai dar não, hein, cara. Eu acho que... Que merda, né? Tem que avisar lá pro Messi que não dá. Que doideira, cara. Os caras abrindo champanhe, sabe? Preparando a foto, arrumando smoking pra apresentação e tal. Puta que pariu. E assim foi. E assim foi. E é engraçado que um dia antes tem uma foto dele com todo mundo do PSG em Ibiza. É, tô ligado. Todo mundo. E claro que todo mundo profetizou que era e tal. Não era absolutamente nada. Era uma foto de férias. Não era uma foto totalmente sem importância. E foi o que foi. O meu telefone tocou. E o cara falou, você não vai acreditar. Foi depois do 8x2. E quando teve o 8x2, eu conheço gente, jogadores ali e tal, mais ou menos. E no campo ainda o Piquet deu uma entrevista dizendo que se ele era o problema, ele saía. Ele foi o cara que deu a cara a tapa, né? Um dos capitães. Ele falou, olha, se o problema sou eu, eu saio. Não tenho nenhum problema de dar um passo ao lado e tal. E aí a gente repercutiu isso. No dia seguinte, um cara que tava lá em Lisboa e tal, me falou, cara, não é só ele. Mais gente quer sair. Mas eu pensei na hora. Os caras tão muito tristes, tão muito putos. Pô, na hora que você tá bravo, você joga tudo pro ar. E depois você tenta catar os cacos. Aí no próximo dia, meu telefone toca e fala, ó, você lembra que eu te falei que os caras queriam sair? Então, ele quer sair. Em letra maiúscula ou é. Como uma entidade. Ele quer sair. E aí me fala tudo. Mano, como é que o pessoal se refere ao Messi, né? Bota ele com letra maiúscula lá. Ele quer sair. Sair. Tá com muito mais relação com o presidente. Tem uma cláusula no contrato dele que permite ele sair faltando um ano pra acabar. Mas a pandemia, eles seguraram isso? Foi isso. Porque assim, ele tinha que avisar até o final da temporada. A temporada acaba 30 de junho. Por mais que os jogos acabem 25 de maio, a temporada acaba 30 de junho. Todo contrato acaba 30 de junho. Quando os caras fazem, 1º de julho começam... Então, ele tinha que avisar até 30 de junho. Só que 30 de junho não tinha nem voltado o La Liga a jogar. Então, ele não podia avisar pro Barcelona. Pô, ia ser filha da putagem dele. Ó, Barcelona, vou sair, mas vou jogar aqui 10 jogos de La Liga e vou jogar um mata-mata de champs. Isso não se faz. Então, quando acabou tudo, ele avisou. Aí ele mandou um burofax e tal. E aí ficou nessa. Essa coisa jurídica. Pode, não pode. Pode, não pode. Pode, não pode. Ele falou, não vou brigar com o Barcelona nem um minuto da minha vida. Vou ficar. Puto, mas vou ficar. E não falava com o presidente. Não existia diálogo do Messi com o presidente. Então, e a gente não sabia disso, que ele ia mandar um burofax e tal. A gente só sabia que ele já tinha comunicado a Barcelona que ia sair. Mas também foi sorte. Por isso que quando as pessoas falam que eu sou, não sei o que, eu falei, eu não sou. Eu dei sorte. Eu dou sorte às vezes. Dei sorte nessas duas. Quando teve a do Neymar lá, eu fiz um texto pro Impedimento na época. E o título era, eu não sou o de Márcio. Porque nem existia Fabrício Romano na época ainda. O de Márcio que era o cara. O Fabrício Romano queria ser o de Márcio. Eu falei, eu não sou. Não esperem isso de mim. Eu não vou dar notícia de... Eu não tinha contato com empresário. Hoje eu tenho. Hoje, de vez em quando, vai empresário em Barcelona, a gente toma alguma coisa. Ligo, converso. Alguma coisa assim, eu tenho. Na época eu não tinha contato com nenhum. Não esperem isso de mim. Desculpa decepcionar. Se vocês estão assistindo, esperando que eu sei alguma coisa. Não sei. E completamente humilde de falar. Sorte. Eu falei, cagada. Enfim, rapaziada. Sensacional aqui as histórias. É o que eu falei. Acho que ele é um excelente repórter. É um maluco que parece ser um cara bem humilde. Um cara bem da hora, né? O Marcelo. E, mano, torço pra ele continuar dando certo. Aí, continuar dando sorte de novo, né? É um maluco que trabalha dar sorte às vezes, né, rapaziada? E é isso. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, por favor. Que é muito importante. Não esquece de se inscrever aqui no canal também. E é nóis. Forte abraço. Valeu. E até o próximo.